É, rapaziada, estamos aí mais uma vez, mais um vídeo aqui da TV Verde, se você não viu o outro vídeo eu vou deixar aí no final desse aqui. Bom, rapaziada, saiu uma notícia agora há pouquinho aí que vai deixar muitos torcedores aí, muitos torcedores nervosos, né? Porque eu conheço a torcida do Palmeiras, então vamos lá, vai deixar essa notícia, vai deixar vários torcedores nervosos aí e outros não. Então, Luan e Breno Lopes, o contrato deles vai até o final de 2024, mas segundo a UOL, a notícia que saiu agora há pouco, o Palmeiras pretende sim renovar tanto com o Luan quanto com o Breno Lopes, né? A torcida que já pega muito no pé do Luan aí, né? Por alguns erros que ele cometeu. E Breno Lopes também, também a torcida pega um pouco no pé. Na minha opinião aí, talvez eu renovaria com o Luan. Muita gente vai xingar aí, mas talvez eu renovaria com o Luan, mas com o Breno Lopes eu acho que eu não renovaria, né? Acho que já deu o tempo dele no Palmeiras, ele já ajudou a gente aí, fez gol de final de Libertadores, fez alguns gols aí também no ano passado. Então, com o Luan eu renovaria, agora o Breno Lopes eu não renovaria. E eu quero saber a sua opinião aí, deixa nos comentários aí se você renovaria ou não, né? Com o Luan, com o Breno Lopes. Sei que muito torcedor vai ficar puto aí, até comigo aí que eu falei que renovaria com o Luan. Mas o Luan já ajudou bastante a gente, né? Apesar dos erros dele aí. Um bom zagueiro, eu acho que eu renovaria com o Luan. Mas também não ia fazer muito esforço não, viu? Se quisesse ir embora, não ia fazer muita questão também de renovar. Então, deixa aí nos comentários e você que não viu o vídeo que eu postei aí, ajuda a gente aí, comenta pra dar um engajamento pra voltar, porque tá bem difícil. Mas vamos retornar, beleza? Grande abraço pra todo mundo, valeu rapaziada! Comenta aí, hein! Comenta aí!